Por falar aí em câncer de mama, Arassatuba tem uma programação especialíssima nesse mês. Repórter Jéssica Taboas tá lá no postão e ao vivo tem as informações pra gente. Taboas, bom dia pra você. Além da campanha toda especial, durante todos os meses do ano, tem o trabalho de prevenção dos exames, né? Bom dia. Tem sim, Casagrande. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, o serviço é oferecido a toda a população em qualquer época do ano. Mas quem vai dar mais detalhes sobre isso pra gente é a Aparecida Nava, que é a diretora da assistência básica aqui de Arassatuba. Aparecida, bom dia pra você. Como que a pessoa pode fazer pra realizar esses exames preventivos? Bom dia. Olha, é só comparecer na unidade mais próxima da sua residência que o município oferece esse tipo de tratamento. Como que isso é feito? A pessoa chega na unidade básica com a sua consulta já agendada e ela vai ser atendida pelas profissionais que estão à disposição pra realizar o tratamento. E quando for mamografia, ela é encaminhada pro hospital da mulher, onde é realizado. E em quais locais são oferecidos? Além da unidade básica de saúde, tem o hospital da mulher, como você disse. É tudo de graça também? Sim. Todo esse exame é um exame preventivo, muito importante. Ele é de graça, é só comparecer nas unidades básicas, que hoje são 18 unidades básicas no município, pra realizar a coleta do preventivo. E nós temos o hospital da mulher pra realizar as mamografias. E o prazo de espera é de quanto tempo? Olha, normalmente o prazo de espera na marcação do exame, até a realização, está em torno de 30 dias. O importante é que as pessoas não faltem esses exames agendados e marcados, porque quando a pessoa falta, a fila continua enorme e a pessoa volta novamente pra fila de espera, causando ainda mais demora pra realizar o exame. E esses exames são de extrema importância, né? Sim, esse exame é muito importante. É através desse exame que nós vamos fazer um rastreamento. Ele é oferecido para as mulheres acima de 50 anos ou pessoas com histórico na família de câncer de mama. Tá certo, então, Aparecida, obrigada pelas informações. E olha, Casa Grande, agora em outubro, os trabalhos serão intensificados em todas as unidades básicas de saúde e também no hospital da mulher. Serão feitos exames citopatológicos e mamografias, como a Aparecida disse, em mulheres acima de 50 anos ou que tenham histórico familiar de câncer de mama. Bom, os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. A intensificação da campanha vai ocorrer do dia 16 até o dia 20 de outubro, também nos mesmos locais que vão abrir das 8 da manhã até as 8 da noite. No dia 21 será o dia D, onde as unidades vão abrir das 8 da manhã até as 5 da tarde, especialmente para o atendimento da campanha. Voltamos com você. Recado do dado, Jéssica Tabas, obrigado pela participação, bom dia. E olha, em Presidente Prudente também tem uma programação especial. No sábado, dia 14, no Calçadão, serão realizados exames de Papa Nicolau de Graça no ônibus da Associação de Apoio ao Portador de Câncer. Já no dia 28 de outubro, a Secretaria Municipal vai realizar um mutirão de avaliação oncológica nas unidades de saúde. Em Rio Preto, no dia 21, tem a Caminhada Rosa, que vai percorrer a Avenida Filadelfo Gouveia Neto em direção ao Ambulatório de Especialidades e durante todo o mês as equipes de saúde intensificam os trabalhos, inclusive em salões de beleza, claro, para orientar sobre a campanha e isso é fundamental.